Oiê! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na nossa Rene do Rio Sul. Hoje é dia 22... 22? 22? 22? É, 22. Quinta-feira, olha, a loja já tá cheia, mas encontrei um cantinho aqui bom pra gravar. Então vamos antes que encha, não é? Desculpa, gente. Vamos lá, vou mostrar meu lookinho. Blusa, tudo Rene. Tudo Rene, tudo Rene. Calça do coraçãozinho, que eu amo de paixão. Sandalinha nova, olha só. Nude, ela some no pé, gente. Super confortável, aprovadíssima. Eu vim a penda e a beça, né? Vocês sabem, não é? Vocês sabem que eu pego ônibus, pego trem, pego metrô, pego barca, pego tudo. Então tem que ser uma sandália confortável. Essa tá super aprovada. E ela é nude, combina com tudo. E tem um salto muito bonitinho, olha. Hoje tem redondinho. Outra coisa, forma normal número 35, eu vou deixar o link aí pra vocês. Bora? Bora começar? Hoje tem pedido de seguidora, tá? Ela me pediu, no último vídeo, ela viu que eu filmei... Não, lá no Instagram. Eu filmei a entrada da loja aqui, ela viu uma calça vermelha que eu não tinha experimentado. Aí ela pediu, não, veste essa calça vermelha. Eu trouxe duas calças vermelhas, a que ela viu e uma outra. Opções. Trouxe o vestido vermelho também, muito lindo, por sinal. Não sei se eu vou entrar nele. Se eu entrar, vocês vão ver. Se eu não entrar, vocês não vão ver. E outra coisa, bora começar. Vamos lá comigo. E o nosso primeiro look, mas antes eu gostaria de dar recados importantes. Gente, tá rolando várias promoções no site da Rene. E pelas listas selecionadas que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário. Tem uma nova que eu recebi hoje de manhã que tá dando 20% off. Muito legal, né? Em peças, assim, bem bacanas, atualizadas. Vou deixar ela aqui embaixo pra vocês. Tem uma outra lista rolando de jeans e sarja. E também tem muita. Inclusive, eu trouxe uma calça que tá nessa lista. Vou mostrar pra vocês uma branca, assim. Ela é recente. Vocês vão amar. Tem um macacão azul. Aquele que tem uma cordinha. Tem aquele macacão aqua, né? Que tem uns nozinhos aqui. Gente, dá uma olhada porque vale a pena. Se eu não me engano, essa lista tá com 20% off também, tá? Então, eu vou deixar tudo aqui embaixo. Não percam, porque vale a pena. Além disso, tem a promo dos sapatos rolando. Vou deixar a lista aqui também pra vocês. Tá com 30% off. Sandálias, tênis, também tá bem bacana, tá? Vamos lá. Essa calça vermelha não é a que a seguidora viu. É a próxima que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu achei ela linda. Essa daqui é da Blue Steel. Olha como veste bem, gente. Que calça maravilhosa. Ainda tem uma fenda aqui na lateral. Eu já tô feliz porque a minha sandália nova vai combinar com todos os looks, não é? Nude. Nude casa bem com tudo. Essa calça, cintura alta, ela é de poliéster. Olha, bem levinha. Botãozinho forrado. Tem bolso. Eu peguei a 40 e ela vestiu super bem. Achei que ela deu um toque elegante, sabe? Óbvio que tá grande pra mim, não é? Eu tenho 1,58. Mas olha só, que linda. Eu gostei do movimento dela. Super levinha. Deixa eu ver o preço e a gente parte pra outra. 159,90. E eu peguei na 40. Mais uma vez, eu aproveitei a minha blusinha. Porque branco e vermelho, né? Tem coisa mais natal do que isso? Não tem. Look natalino tem que ser branco e vermelho, ou todo vermelho, ou verde e vermelho. Vamos pro próximo. Segundo look, esse sim é o pedido da seguidora. Ela viu essa calça. Na filmagem que eu fiz lá no Insta e ela pediu pra experimentar. Eu peguei a Amy. Ela também, olha, é bem levinha. Só que eu achei esse tecido acetinado. O outro é um poliéster, sem brilho, sabe? Esse tem um brilho. Um leve brilho. Muito linda, gente. Também. Ela tem cara de ser uma coisa melhor. Um tecido melhor. E também o acabamento, não é? Botão de encaixe. Tanto é que o preço realmente é um pouquinho mais elevado. R$179,90. E olha o corte. É uma pantalona aí bem clássica. Bonita, não é? Tem a prega, cintura alta. Muito linda. Aquela tem a fenda, essa eu já não tenho. A Índia tá precisando crescer, não é? Porque tudo fica muito grandão. É isso, gente. Aprovadíssima calça. É belíssima. E eu aconselho aí. Eu gostei mais... Eu gostei das duas. Independente, assim, do tecido. É difícil escolher. Eu gostei das duas de igual forma, não é? Agora, vamos falar dessa blusa que eu também amei. Novidade da Collection. Olha que linda. Eu já experimentei esse modelo com estampa. Uma estampa bem delicada lá em Niterói. Ela chegou toda na branca. Essa daqui é de viscolinho. Olha. Um linhozinho. Tem o babado. Atrás ela é fechadinha. E peguei na M. Deixa eu ver o preço dela. Ah, tá sem preço. Mas eu deixo o link aí embaixo pra vocês, tá bom? Muito bonita. Aliás, ela vai ser a base do meu próximo look. Que eu só tô com essa blusa da loja mesmo, né? A outra é minha de casa. Vamos lá? Vamos pro próximo. Agora, a calça que eu falei pra vocês, que está na lista dos jeans. É uma lista selecionada. Gente, tem muita coisa. Dá uma olhadinha. Não deixa eu passar essa lista, não. Olha essa calça maravilhosa. Ela é recente. Ela é... Não tem muito tempo que eu mostrei pra vocês, tá? Carinha aí do Réveillon. Dá tempo comprar pra chegar pro seu Réveillon. E é uma calça que dá pra usar depois para janeiro, fevereiro, não é? Ela é bem versátil e elegante. O branco, não é? É uma sarja com botões dourados. Bolso na frente. Essa é a 42, que eu gosto. Ela é bem larguinha. A 40 ficou boa, mas ficou muito, sabe? Apertada aqui. De qualquer maneira, ela cede. Então, a 40 também ia ficar bom, né? Porque com o tempo cede. Mas é isso, gente. Ela tá lindíssima. Pra mim, ficou um tamanho bom. Eu tô de saltinho, né? Com rasteirinha também dá pra usar. E aqui na loja, ela tá R$199,90. Aí, vocês calculam aí, tira 20% se comprar pelo site. Pela minha lista, tá? Pelo meu link. Então, vale super a pena. É um achado, ó, de primeira. E vamos pro próximo. Agora, esqueceram de o quê? Dar meu like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Dá um joinha importante pro YouTube saber que você gosta do meu conteúdo. E se você tiver alguma amiga que gosta de vídeo de moda, da Reni, envia pelo Zap Zap, que a minha ajuda é muito, tá bom? Combinado assim. Continuando com a blusinha, eu quero mostrar esse jeans agora. Ele tá belíssimo. Bem estiloso. Tem essa aplicação de pedrinhas. Coloridinhas. São corações. Olha só. Mas dá pra tirar, tá? Se depois enjoar, dá pra tirar. E a lavagem dele tá bem bonita. Eu gostei. Cinturinha alta, corte reto. Que é uma modelagem que vocês costumam gostar muito, inclusive eu. Peguei na 40, tá R$279,90. Atrás veste bem. Ela é super confortável. A meia barra, olha só. Feita, bonita e confortável. Eu acredito que ceda um pouco, porque ela não tem elastano. E perfeita, gente. Uma calça aí diferenciada. Um toque romântico, do jeitinho que muita gente gosta. E bora pro próximo. Agora vamos dar um tempinho e colocar um rosa aqui nesse vídeo. A gente tava demorando, né? Apareceu uma peça rosa bonita na nossa reine. Olha só que calça maravilhosa. Não é linda? É aquele rosa bem babalú, bem chiclete. Ai, faltou assim. Eu dar esse toque aqui, muito importante. O botãozinho dourado. É uma reta de alfaiataria, né? Ela é de crepe. Gostei desse detalhe das pregas. São duas costuradas e depois ela vem abrindo. Coz bem alto e o encaixe aqui de fechamento. Mas esse detalhe, né? Do bolsinho ganhou meu coração. É bem singelo, bem delicado. Amei. Veste super bem. Tem bolso. Atrás ela não tem bolso, não. Tá? Ela é inteira. Tá custando R$219,90. Vem um botãozinho extra. E eu peguei R$40,00 mais uma vez. Deixa eu ver se ela é a Cortella. Isso. Linda, não é? Essa blusinha coringa, não é? Não tem como não negar que essa blusinha ajudou a Angel hoje. Muito linda, gente. Tomara que tenha link pra deixar aí pra vocês. Porque essa daqui ganhou o selo de aprovação da Angel. Muito linda, confortável. E também é um rosa, sim, que dá com tudo. Né? Quem sabe combina rosa, sabe que isso daqui é facinho, facinho. Vamos pro próximo. Agora, vestido. Pra quem tava querendo vestido, temos três. Tem esse, esse, o outro e o último. Esse tá muito lindo. É um vestido básico. Bem estiloso. Fundo branco com estampa de peixinho. Peixinho verde. Muito lindo. Olha, olha a estampa disso, gente. Uma belezura. Vocês podem ver o tecido de qualidade também. É um algodão bem gostoso. Fresquinho. Permite que a pele transpire. Forrinho de algodão também. Elástico super confortável. A manga bem bonita também. Ela tem uma abertura que não deixa mostrar, sabe? Nada aqui embaixo. Fechado aí atrás. E com a sandália ficou maravilhosa. Essa sandália vai dar com tudo. Vai vir muito pros provadores, hein? Porque ela é um nude e combina com tudo. Vai com looks mais elegantes e com looks mais básicos do dia a dia. Perfeita. Perfeita. Gente, gostaram? Tamanho M, 200, 160 alguma coisa. R$219,90 é isso. Novidade da Marquino. E vamos pro próximo. Agora, quando eu falo que eu trago novidades em primeira mão, não é brincadeira não. Olha só. Blaise novinho, novinho, novidade da Collection. Chegou hoje na loja. Eu tive a sorte de pegar ele e mostrar agora pra vocês. Olha o botãozinho da Collection, douradinho. Que beleza. Manguinha bufante. Eu tenho lá em casa um blaze nesse estilo de manguinha bufante. Eu amo. Tem ombreira. Ele é de crepe, tá? Tem um caimento bom. E ele é alongado. Lindo. O diferencial dele agora é na amarração. Geralmente ele vem com botão. Esse vem com uma amarração e detalhes de coração. Muito lindo, gente. Eu amei como ele veste no corpo. Ele é levemente acinturado. E tem esse rosa bem romântico e delicado. Aprovadíssimo. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Como olhar por dentro. Forro característico aí de qualidade da nossa, a Collection. Papela bem caidinha, do jeitinho que a gente ama. E o 42 me vestiu super bem. Ele tá R$ 379,90,42, a Collection. Agora, vocês viram me falar, ou se é conjunto ou não é conjunto, mas a proposta da loja tava como se fosse. Então eu aproveitei, nem pensei duas vezes e botei com essa calça rosa. Que é um tom bem próximo, se não igual. Mas o tecido dela é viscose. Tá vendo? Olha a diferença do tecido, da viscose para o crepe. O crepe, ele é enrugado. Tem umas bolinhas. E a viscose é um tecido plano, liso. Então, não é propriamente um conjunto, né? Mas dá pra fazer de conjunto. É uma calça muito bonita. Eu peguei na 40, uma pantalona com os botõezinhos dourados aqui. Mas não é bolso de verdade, é só enfeite. Cintura alta, ela tá com acabamento bem bonito no cós. E atrás ele é assim. Ficou muito bom o comprimento, não precisa fazer barra. E eu gostei tanto, hein? Deixa eu ver o preço dela. Cadê, gente, o preço? Não tá aqui. Não tá aqui. E a calça eu vou ter que ver lá fora, tá? Eu vou deixar a link. Eu não sei nem se tem link, gente, porque é tão novidade. Mas, se tiver a link, eu vou deixar aí embaixo pra vocês. Eu coloco aí o nome da calça direitinho. Se vocês não verem, é porque não entrou no site ainda, né? Porque a Índia tem dessas. Ela mostra tão rápido que às vezes nenhum site coloca. E depois eu que tenho que correr atrás pra colocar a link de novo pra vocês. Às vezes eu mostro uma segunda vez. Fica calma aí. Que essa calça, se Deus quiser, vai pro site. Que eu sei que vocês gostaram. A blusinha eu já tinha mostrado uma vez. Essa é aquela que tem um botãozinho aqui. É uma blusinha de viscose arrumada, básica, branca. Ela tem uma texturinha. Ela é da Cortelli. Não, é da Collection. E eu sempre pego na G. 99,90. Essa eu já mostrei aí. Inclusive tem uma de estampa. É isso, gente. Luquinho, novidade da A Collection. Vocês que estavam com saudade. Eu tava morrendo de saudade de uma novidade impactante da A Collection. Um blaze, né? Tava faltando. Vi um blaze ainda no finalzinho nessa reta de 2022, né? Tava faltando ver um blaze legal aqui pra nossa reina. E ainda bem que chegou. E eu sei que vocês amam blaze como eu. Tenho vários. E faço coleção mesmo. Gente, é isso. Vamos pro próximo. Antes que eu me alungue mais. Agora temos um vestido com cara de réveillon. Gente, olha só que lindo. Ele tem um decote bem profundo, mas não me incomodou. Até porque dá pra subir ele aqui, tá? E amarrar até mais em cima, se vocês quiserem. Mas eu gostei assim. Olha só. Ele tem um trançado aqui. Vocês estão vendo? E uma leve abertura aqui. Bem pouquinho. Aqui também. Ele é de renda. Tem uma saia aqui embaixo. Deixa eu ajeitar aqui o forro. Ó, o forro que vai aqui na metade da coxa. E tem uma fenda. Eu achei ele com a cara aí de quem vai passar o réveillon na praia, sabe? Frente única. Deixa eu mostrar a renda de perto. Linda, não é? Fica essa transparência aqui da coxa pra baixo. Eu achei ele bonito. Bonitão mesmo. Ele não é branco branco. Ele é off-white. Preço. R$ 199,90 M Blue Steel. Ok, gente? Aprovadíssimo. Lindo. Lindo mesmo. Vamos pro próximo, que também é arrebatador. Vamos lá ver. Agora, aquele vestido de Natal com carinha de tapete vermelho, sabe? De estrela de cinema. Olha aí esse vestido, gente. Que coisa mais linda. Ele é acetinado, caimento maravilhoso. Tem essa fenda belíssima. Um busto que te deixa super bonita, sabe? Bem feita. Esse decote também valoriza tudo. E por incrível que pareça, eu não sou muito da abertura, mas essa daqui até que não me incomodou. Porque essa parte aqui é magrinha, não é? Então, e ele veste bem. E é isso. O M ficou perfeito. Atrás também, ele tem zíper. Olha só. Tem um leve drapeado aqui. Ele é todo bonito. Parece mesmo vestido de cinema, sabe? Muito linda. Olha, realmente, toda mulher vira uma linda mulher com esse vestido. Me lembra muito o filme, não é? Os vestidos do filme. Eu adorei. Ele tá R$ 209,90, hein, tá? Ele é da Blue Steel. Deixa eu mostrar o tecido de pertinho. Olha, que coisa mais linda. Daí, depois, pra vocês irem no casamento, numa formatura. É uma bela opção e o precinho tá ótimo. Aprovadíssimo. A fenda fica só de um lado, do outro, todo inteiro. E se você achar a fenda muito profunda, dá pra fechar depois, colocar mais pra cá. Mas eu achei de bom tamanho. Não me incomodou. Colocando uma sandália aqui vermelha, uma sandália mais com estrais, uma sandália de noite, sabe? Uma sandália mais impactante, fica melhor ainda. Gente, apaixonada. Eu vou fechar o vídeo aqui e vou sonhando com ele pra casa, porque esse é um sonho mesmo. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Fiquem sempre de olho aqui, mais uma vez. Eu sempre repito pra vocês não esquecerem, porque as listas realmente estão bem boas, gente. Primeiro comentário, tá bom? Beijo no coração. Obrigada pela companhia. Escrevam aí embaixo se vocês gostaram. Beijo. Tchau, tchau.